Todos os dias, às 6h24, paro tudo que eu faço, deixo o laço e o cadarço, a preguiça e o cansaço, a laranja e o bagaço, pra ouvir essa história, e essa história vai começar. Quarentenas de histórias. Você sabe o que é um passagarto? Eu não sei. Mas hoje eu vou contar pra vocês a história do Wilson e do Passagarto, que é da Susan McDougie. A história é mais ou menos assim. Era um dia calmo quando o Wilson saiu pra passear com seu barco. Ele remava tranquilamente, rio abaixo, quando uma gaivota, de repente, confundiu sua cabeça com uma pedra. A gaivota, meio milpe, queria abrir uma saborosa ostra e jogou a ostra na pedra, na verdade, na cabeça do Wilson. Quando a ostra caiu na cabeça do Wilson, ele soltou os remos, e daí a correnteza estava forte e levou o barquinho pro mar. Logo, o vento soprou mais forte e o céu se cobriu de nuvens escuras. Começou a chover bem forte e o Wilson não via mais a terra. Ele ficou com medo. As ondas estavam agitadas e balançavam pra lá e pra cá, e o Wilson segurou no barco com todas as forças, até que a tempestade foi acalmando, foi acalmando, foi acalmando. Veio uma última onda e levou o Wilson até a terra firme. Só que a essa altura, já estava tarde e escuro, o Wilson sem forças, náufrago no meio do barco que quebrou na beira da praia, exausto, acabou dormindo nos destroços daquele barco. Coitado. No dia seguinte, quando o Wilson acordou, o céu estava claro, o mar estava calmo, o dia estava lindo. Mas ele não sabia onde ele estava, olhou em volta e tudo o que ele viu foram pedras, pedras e mais pedras e uma árvore lá no fundo, lá no final da ilha, lá na ponta, sabe? O Wilson caminhou até a árvore, sentou, ficou pensativo, cabisbaixo e pensou, pedras? De repente, ele estava olhando e viu um ovo. Mas apesar de muita fome, o Wilson não ia comer um ovo cru. Aí ele pensou, talvez se eu deixar o ovo no sol, o ovo cozinha e eu vou comer o ovo cozido. Mas em vez de cozinhar sobre o sol, o ovo partiu e chocou. E de lá saiu um lagartinho todo colorido, bonitinho. Nada de ovo para jantar. Então o Wilson pegou uma folha daquela árvore e comeu. Tem gosto de brócolis cozido no óleo de gambá. Mas como não tinha mais nada para comer, ele pegou mais folhas e dividiu-os com o lagarto. E o lagarto dizia assim, No dia seguinte, o Wilson pegou mais folhas para ele e o lagarto para comerem. Ele reparou que o lagarto tinha crescido muito de um dia para o outro. E atrás dele havia crescido pequenas asas. E ele ficou confuso. Mas o que é você? Parece um lagarto, mas tem asa de pássaro. Talvez eu tenha descoberto uma nova espécie. Acho que você é um passagarto. O Wilson só pensava em comida. Ele olhava as gaivotas em voltas todas que vinham, mergulhava no mar e saía com peixe. Mergulhava no mar e saía com peixe. A barriga dele roncando. E aí ele pensou, se ao menos eu tivesse um bico. Aí ele lembrou do passagarto. Ei lagartinho, você tem asas. Por que você não voa? Pega um peixe para mim e para você. O passagarto olhou para ele sem entender nada. Não me diga que você não sabe voar. Então... Está na hora de aprender. A primeira aula era só bater as asas. E o passagarto bateu. E nada. A aula seguinte foi bater as asas e pular. E o passagarto pulou. E caiu com tudo no chão. Continue tentando. Continue tentando. Dia após dia ele batia as asas, pulava e caía. Batia as asas, pulava e caía. Suas asas estão crescendo e ficando mais fortes. Não desista. Logo teremos peixe para o jantar. E o passagarto dizia bater nas asas. Até que finalmente ele bateu asas, pulou e não caiu mais. E ele voou. Voou sobre o mar e os outros pássaros ficaram bem longe deles. Todos assustados com medo. Bom garoto, vai! E deixou um peixe fresquinho ali para eles jantarem. Aí o Wilson pensou. Ai, se tivéssemos fogo, poderíamos fazer um belo peixe assado. Quando, de repente... Eita! Disse o passagarto. E sorriu um sorriso dentuço bem grande. Você não é um passagarto? Você é um dragão! O Wilson, percebendo isso, saiu correndo, fugindo. E se escondeu no seu barco que estava quebrado. Aí ele ficava gritando. Sai daqui! Sai daqui! Não tem ninguém aqui! Quando finalmente ele botou a cabeça para fora. Já estava a dia. E estava sozinho. Ainda bem que eu descobri que ele era um dragão antes que ele enjoasse de mim. E me fizesse de jantar. E o Wilson passou o resto do dia tentando pescar. Mas, novamente, teve que se contentar com folhas para o jantar. Nada mudou nos dias que se seguiam. A árvore já estava quase sem folhas. E, além do mais, o Wilson estava se sentindo solitário. A não ser pelo fato de que ele provavelmente me comeria no jantar. Aquele dragão era uma boa companhia. Pensava o Wilson. Duas semanas após o sumiço do dragão, o Wilson acordou com o céu escuro. Mais uma vez, o vento soprava forte. A chuva caía e as ondas reventavam na praia. Cada onda parecia maior que a outra. E ele saltava de pedra em pedra, procurando um lugar seguro. Desesperado, o Wilson subiu no topo da árvore. Mas, como ela estava velha, dificilmente ela ia aguentar aquela tempestade. Quando uma onda gigantesca bateu no seu tronco, houve um estrondo gigantesco. E o Wilson desmaiou, tadinho. E ficou a deriva no meio do mar. Quando, de repente, quem veio ele salvar? O passagarto. Que era dragão. Que era pássaro. Que era lagarto. Enfim. Durante esse tempo que o dragão esteve fora, ele cresceu mais ainda. Que pode levar o Wilson em segurança até um lugar seguro. Quando se livraram da tempestade, o Wilson olhou para baixo e viu terra. Mas não areia e pedra. Ele viu grama, árvores e casas. E de lá longe, o Wilson avistou a sua casinha de telhado amarelo. Desça, por favor! E fizeram uma aterrissagem perfeita. Bem no quintal da casa do Wilson. Você salvou a minha vida! Disse o Wilson meio sem entender por que o dragão havia voltado. E o dragão sorriu. E por fim disse. Mamãe! E o dragão sorriu.